Porque servos de Deus também passam por aflições, o fato de você ser fiel a Deus não vai te ausentar de momentos de adversidades, as aflições fazem parte da vida, o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, as aflições fazem parte do processo que o próprio Deus usa para nos dar experiência, para nos fazer crescer, para nos dar maturidade, para nos ensinar, ela passa por essas aflições e o texto diz que ela vai procurar Eliseu, ela procura o profeta expressando o seu problema e a pergunta que não cala é quem eu procuro na hora da dor? Quem você procura quando passa por adversidades? Quem você procura quando passa por frustrações? Quem é o seu escape no meio do sofrimento? Ela entendeu no meio da dor que ela estava vivendo que somente Deus poderia dar a resposta que ela precisava. Não adianta você chorar para pessoas erradas, não adianta você chorar para pessoas que não têm autoridade para resolver os seus problemas, não adianta você chorar para você chorar para pessoas que não possuem poder suficiente para trazer solução para você. A maioria das vezes você está enchendo a sua vida de problemas porque você está contando a sua dor para gente que não tem autoridade para resolver. Você vive chorando, questionando, apresentando o seu sofrimento para pessoas que não possuem poder para resolver. Em vez de solucionar, mais aumenta a sua dor, mais aumenta o seu sofrimento. Você precisa saber aonde chorar e com quem chorar na hora da dor.